Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. É o fechamento do nosso mercado, direto ao gráfico semanal. Olha o nosso candle semanal, rapaz, fazendo um pouco de retomada, respirando. O candle diário é um candle positivo. Está aqui, olha, a mínima que o mercado não pode perder no diário, porque senão vai embora o sinal bonito de tendência de alta. Anota aí, está ok? 60 minutos. Olha aí o nosso mercado hoje para o alto. A gente precisa aguardar o dia de amanhã para ver como fica. Quem operou o mini índice hoje na ponta comprada teve mais facilidade. O mercado para o alto. Olha o dólar aí, rapaz, no semanal e os vendidos aqui, olha, pressionando, trazendo o dólar para dentro do caixote. Vamos direto agora ao S&P 500. O S&P 500 está negativo, 0,5%, com o sinal feio no topo. A gente já estudou o sinal aqui, mas a média de 21 e a média de 9 já cruzaram. Quem sabe a gente tenha aqui uma tentativa de retomada rompendo esse topo. Tem que ficar atento. O petróleo no grande futuro para o alto. Isso é bom para quem opera ações atreladas ao petróleo. Os percentuais do dia, o nosso mercado positivo, 1,80. O dólar para baixo, 1,18. Bitcoin para baixo, esmal para o alto e fixo para baixo. Ações em destaque na ponta comprada. Eduque, 9,79. IRBR3, mais de 10% já passou. Tia Maga, Emiglu, 9,21. Qualy3, 7,39. Cogna, 6,71. Para baixo, Vale, 3,48. Brap4, 3,33. KLBN, 11, 0,71. CSNA3, 0,53. Com o mercado indo para o alto, o pessoal não está muito na ponta vendida natural. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com CPLE 6,12. Um comunicado rápido hoje entre 7,30 e 8,30 da noite. Aulão no nosso grupo do Telegram. De repente, a gente pode falar de WEG e a distância de WEG da média de 21 no semanal, viu? É importante. O tema é livre. Você pede a sua ação lá e a gente coloca no gráfico e faz um bom estudo. Conto contigo. Entre 19,30 e 20,30. Cola com a gente. O link está aí na descrição do vídeo. Pois bem, CPLE 6,12 está fazendo aqui um sinal bonito, rapaz. Deixou o fundo mais alto. Se rompe o 7,32, vai despertar o pessoal da ponta comprada. Essa perna foi, ficou longe da média, voltou. Dá para fazer uma operação, ainda é um pouco arriscado. Mas, se o nosso mercado retoma, a ação pode partir com força. Faz aí o seu bom estudo. Quale 3 a pedido de vocês? Hoje eu coloquei no vídeo de fechamento muitas das ações que eu vi nos comentários. Então, a gente vai falar dessas ações. Dom, é a oportunidade. Está no semanal. A ação saiu do 40,75. Está no 7,39. O fundo aqui, olha, no 6,82. Isso no semanal. Vamos para o diário. Para baixo com toda a força. É franca tendência de baixa. Aí tem um dia positivo. O pessoal já quer comprar. Olha os 60 minutos. Tem pivô de alta aqui? Essa semana nós tivemos aula de reversão de tendência. Se você perdeu a aula que te ensina quando uma ação para de cair e volta a subir, vai para o grupo do Telegram, do WhatsApp. Pede a aula lá, rapaz, que com certeza vão enviar para você. Não tem sinal de retomada. Não tem operação técnica na ponta comprada. A verdade soberana é que se perde aqui esse fundo do 6,82, vão continuar empurrando na venda. E quem está ganhando dinheiro aqui é quem está vendendo. A hora que você aprender a só comprar a ação que faz pivô de alta, você para de fazer preço médio para trás. Parando de fazer preço médio para trás, a sua conta na corretora começa a ficar positiva. Pétre 4 na tela. Antes de eu falar de Pétre, deixa eu ajudar o pessoal. Dom, não sei entrar no grupo do Telegram nem do WhatsApp. domb3.com.br Entrou no site, desce a página até o final. Aqui embaixo, um botão você entra para o grupo do Telegram. O outro botão você entra para o grupo do WhatsApp. Pode entrar nos dois, a casa é sua. Está ok? Dá uma olhada nesse padrão aqui. É uma estatal, tem dedo do governo, não é isso? Agora dá uma olhada em Banco do Brasil. Tem o mesmo padrão? O que é isso? Compasso de espera. Está todo mundo esperando para saber o que vai acontecer no domingo. Dependendo do que acontece no domingo, a decisão vem aqui para cima ou para baixo com força. Então, quem agora está posicionado, meta e limite. Quem está de fora, pois bem, eu aguardaria até semana que vem. Isso, tecnicamente falando. Agora, vale na tela. Pegou o 74,70 e trouxe para o fundo, trouxe para o stop. Nós temos aqui, olha, esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto onde o pessoal da ponta vendida está de olho. Não tem conversa. Olha só. Se a ação faz esse movimento aqui, cara, aprende isso para o seu bem. Subiu. Aí a galera fica assim, olha, subiu. Que maravilha. É assim, né? Que maravilha. Subiu. Voltou a descer. Perdeu o fundo e perdeu esse suporte aqui. Olha. Quando perdeu o fundo, já tem gente vendendo. Quando perder ali na linha vermelha, aí o pessoal acelera ainda mais na venda. E aquilo que você achou que era oportunidade, vira prejuízo. Então, aguarda um pouco. Tenha paciência. O primeiro prejuízo é sempre o menor prejuízo. Ter meta e limite é o que te mantém positivo no mercado. Tá ok? Aqui agora é aguardar. Banco do Brasil, já falei, né? Compasso de espera. Eduque. Foi que foi, mas é uma perna só. E aí a novata, o novato fica aflito. Dom, eu tenho que comprar. Tá todo mundo ganhando dinheiro e eu tô de fora. Existem esses movimentos. Quem pegou aqui embaixo, se deu muito bem e vai carregando. Quem não pegou, aguarda pra ver a correção e fazer a operação técnica. Eu duvido que tenha algum inscrito no canal que diga assim, Dom, eu fiz uma operação em uma ação. Uma operação só. E mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida. Não vai ser uma operação em uma ação que vai mudar a sua vida. É a constância de fazer a coisa certa com muita disciplina que vai te levar a ter futuro no mercado. Fora isso, ficar pegando um movimento de euforia ou em pânico em movimento de correção não vai te levar a lugar nenhum. Tem que aguardar aqui, tá ok? Sim que é na tela a pedido de vocês. Eu vou colocar no semanal. E olha o gráfico de sim que é no semanal. Gráfico feio de ação que recusa topo. Anda de lado no semanal por muito tempo. Depois, olha aí, pra baixo com vontade. Sinal de retomada. Tem aqui, rapaz, no gráfico. Um caixotão no semanal. E tem no diário. Como você pode ver, uma tentativa de retomada. Olha, topos e fundos ascendentes. O pessoal tá de olho no 21,55. 60 minutos. Dá uma olhada aí, rapaz. Tem que romper esse topo. Pode dar operação antes? Pode. Se você é credenciado, habilitado, vai encontrar. Se não, tenha paciência, viu? Na tela, Tiamaga MGLU, que foi lá embaixo com movimento ruim de mercado. Não ativou a venda. Tá voltando. Vai ter muita gente de olho nesse topinho aqui. Pode ser que dê operação antes? Pode ser. Fica no canal, se inscreve aí, pra não perder nada, tá ok? Aqui você estuda todo dia. D-X-CO-3 no semanal. Pra você ver que a ação saiu do 20,96 e desceu. Desceu com força, rapaz. Olha aí, o tamanho disso aqui. Mais de 50%. Tá no 9,25. Já perdeu o fundo no semanal e foi pra mão do pessoal da ponta vendida. Diário. Olha isso aí no diário. É franca a tendência de baixa na mão do pessoal da ponta vendida. E hoje, tá tendo um dia de retomada. Como eu digo sempre, angu de um dia só não engorda cachorro magro. Você precisa de sinal de retomada. Ela pode fazer sinal de retomada aqui? A gente pode considerar isso aqui, olha, um reteste de fundo. Porque esse candle aqui, 10 horas da manhã, é o gato cabeçudo. Foi lá embaixo e voltou. É o pânico. E aí vai ter o pessoal querendo operar esse rompimento de topinho aqui. Você quer a linha verde? No vídeo de abertura de amanhã, coloca nos comentários e compartilhe o vídeo com um amigo. Tá ok? Vamos agora para Embraer. Uma das gigantes do Brasil, rapaz. 13,35. Tá valendo. Faz aí o seu bom estudo. Exetec na construção civil. Essa aqui, rapaz, é a minha favorita. Mas olha, o que vem apanhando, rapaz, não tá no gibi. É o momento de mercado. Taxa de juros alto. O imóvel é uma coisa que se compra em muitos, muitos meses. Quanto mais alta a taxa de juros, mais difícil fica de fechar o contrato. Mais difícil fica de vender. Então, construtora, varejo e outros setores com taxa de juros alto, para baixo, rapaz. Tocou o 57,52. E de lá para cá, olha, o tamanho do mergulho. Muito grande. Tá tentando uma retomada? Tá sim. Diário. Olha aí, rapaz. No diário, já fez aqui pivô de alta. Muito bonito. Essa semana, corrigiu um pouco mais. O mercado foi muito duro essa semana com a maioria das ações. 60 minutos. Precisamos aguardar um pouco, por causa da correção dessa semana. Dá uma olhada nesse candle aqui. 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da Munglanga. Tamanho do mergulho? Quase 20. Enquanto não parar e fizer aqui um sinal de reversão, a gente precisa de um pouco de paciência. Então, calma agora, porque até domingo, com essa coisa da eleição, é que a gente vai ver o que o mercado quer. A partir de segunda-feira, se houver paz, porque veja bem, não basta acabar a eleição, tem que haver paz. A gente tem que entender que o lado que perder, perdeu. Se o lado que perder não assumir, não aceitar de forma alguma, não importa qual, pode continuar essa tensão no mercado. E aí, isso não é bom para quem investe em renda variável. Tá ok? Vamos lá. Veg na tela. A toda poderosa. Hoje, mais um dia positivo. Quem tá dentro, tá aproveitando a entrada no 35,53, tá bonitão, olha aí, quase 10% positivo. E quem tá fora, precisa aguardar. E fica assim, mas dom, já foi. Já foi. Quando já foi, você aguarda. Você pode entrar lá e continuar subindo? Claro que pode. Mas aí você aumentou o seu risco no mercado. Se você aumenta o risco, diminui a chance. É simples assim. Aumentei o risco, diminui a chance. Você quer diminuir suas chances na vida? Não. Então não aumente seus riscos. Agora, IR, BR, R3 e hoje, tá todo mundo encantado. Olha, Dom, é compra, é compra, é compra. Gente, um monte de ligações e mensagens. Tem pivô de alta? Não, não tem pivô de alta. Fez subida bonita? Fez. Muita gente que tava na ponta vendida, por causa da distância da média, fica todo mundo preocupado. Faz o quê? Executa um pouco, coloca no bolso. A ação começa um movimento pro alto. O pessoal se empolga, compra também. Só que ela precisa fazer pivô. Tem pivô? Não tem pivô. Tem operação de risco? Tem operação de risco. Tem aqui, olha, no R$1,00 cravado. A dona Oi, olha aí, rapaz. Precisa de pivô e isso aqui não é pivô. Vamos aguardar pra ver se ela anda, se faz pivô. Porque por hora não tem nada de especial. Se volta a descer e perde o fundo, continua na mão do pessoal da ponta vendida. Gráfico do Bitcoin na tela. 60 minutos o Bitcoin fazendo o seu zigue-zague pro alto. Se para com o fundo mais alto e rompe o topo, continua o pessoal da ponta comprada de olho. Agora, 0,66 negativo não é nada pra cripto ativo. Você tem Shiba Inu subindo 4,47 e outras criptos se destacando. Se você quer no vídeo de abertura ou fechamento uma outra criptomoeda, coloca nos comentários, compartilhe o vídeo com um amigo, pede lá no nosso grupo do Telegram. Se eu fico sabendo, atendo o seu pedido. Olha aí o nosso mercado mais de 2% pro alto. Muito obrigado, eu sou o Dom. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã, 9h21 da manhã, com o nosso vídeo de abertura de mercado. Se Deus quiser lembrar, hoje tem aulão no nosso grupo do Telegram. Não perde! Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso canal.